Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante Se vocês curtem a Larissa Manuela, coloca a hashtag Larissa Manuela aí nos comentários Se vocês querem um salve nesse vídeo, coloca a hashtag salve Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E segue nas minhas redes sociais, chegue tudo aqui na tela e tá na descrição que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí pra vocês receberem todos os vídeos que vem sair aqui no canal, beleza? Então é isso, canal do participante vai tá aí na descrição, se inscreve lá também É nóis, fechou? E vamos lá pro vídeo, não esquece de comentar e deixar o like, hein? Ah, e se você deixou o like, comenta a hashtag like também que eu vou tá respondendo todos vocês, fechou? Então vamos lá pro vídeo, galera, é nóis! Galera, eu recebi a notícia, tá? Eu recebi uma notícia do Brian, ele falou que tem um... Quem entraram aqui no meu servidor e simplesmente fizeram a casa aleatoriamente, tá? E tipo, ninguém sabe de quem é essa casa, o Brian saiu aqui do serve e tal E eu vou lá ver o que é que tá rolando nessa casa, galera Ele falou que é mais ou menos por aqui Ali, ó, aquela casa ali, gente Eu sinceramente tô com um pouco de medo, porque vai saber o que é que tem nessa casa, né? Porque sei lá, vai que sei lá, é alguém, algum hacker Sei lá, não sei o que pode ter ali Mas a gente vai ver o que tá rolando ali Ai, meu Minecraft tá dando as travadas, gente, chata, sério Eu tô ficando bravo, tá? Eu tô ficando muito bravo Tá, deixa eu dar pra isso aqui E dano, vai, vamos embora, né? Beleza, vamos ver o que tem aqui As últimas vezes que eu encontro casa aleatória É aquela que eles falaram de bagulho de ciclo de vida Que sinceramente eu já não tô cuidando mais Que todo dia eu tenho que cuidar de bebês Já cuidei de dois agora, já, esses dias Mas agora, vamos ver o que vai rolar aqui, né? Eu falei que era ciclo de vida Tem baú do lado da casa É sempre ciclo de vida Ah, minha vida tá insuportável Cuidando de bebê Eu já vou mandar o meu nome pra JNCJ Babá Pronto, a melhor coisa do mundo é fazer isso Tá, vamos ver Vamos ver aqui um livro Nesse que tem um livro? Eu sei que tem um livro Todo baú tem um livro Nessa casa está a bebê Larissa, mano Eu vou ter que cuidar daquela riquinha Aquela riquinha E por que? Porque ela não tem babá pra cuidar dela Aí agora eu vou ter que cuidar dela Beleza, Brasil Beleza Vamos lá Ela está com um ciclo de vida muito avançado Então cuide bem dela Cuidar bem dela? Ela já vive uma vida boa Porque eu vou ter que cuidar Olha só Como ela é bonitinha Ah, opa Meu Deus, você está com uma voz estranha Você tem uns hormônios É por que vai cuidar de mim? Ai, voz de trava É que está desgraçada Eu tenho, meu Deus do céu Tu tá, tu tá Para de falar assim também Por que você está rouca? Ah, eu quero Eu quero Eu não estou rouca Eu quero andar de carro Vamos andar de carro É você que vai andar de carro Primeiro É, eu que vou cuidar de você Mas você não vai andar de carro não Negócio de andar de carro Você está muito pequeno Vamos de moto, gatinha Piscometa, piscometa, piscometa Você não vai andar de nada Você vai andar de pé Para você aprender Como é ser humilde na vida Tá? Fichou? Vou fazer shopping Vou fazer shopping Vai lá no shopping da madeira Ali, ó Vem comprar madeira comigo Vem cá Vem cá Vem cá Volta Volta aqui Volta aqui É aqui? É aqui? Ó, senão eu vou fazer suja você Vem cá Volta aqui Eu quero ir para o shopping Eu quero ir para o shopping Ó, eu vou te pegar Olha para trás Olha para trás Pega, pega, pega Pega, pega Meu Deus Volta aqui Ô, filha Cadê tu? Meu Deus do céu Gente, eu perdi a desgraça da menina Da anã Cadê ela? Anã Ô, doente Meu Deus do céu Cadê ela? Gente, ela é uma anã Mamã 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 Que mamã? Negócio de mamã Mamã Cadê ela, velho? Eu não estou encontrando ele, gente Meu Deus do céu Cadê? Será que ela está perto da casa? Será que ela voltou para cá? Ela tem que voltar para cá Mas sim Mamã Achei A desgraça, não Ó, vendo que é perigoso Você estava se perdendo de mim já, ó Não, não Mas você que se perdeu de mim Mas eu não perdi que tem um fim, não, tá? Não tem shopping Não tem shopping aqui, não Você não percebeu ainda, não? Foi isso? Não Tem sim Tem sim Eu fui com a mamãe assistindo Você percebeu que você está abandonada aqui? E para de correr Para de correr Está dando agonia Vem cá Tem sim Tem uma piranha aí dentro, tá? Ai, meu Deus do céu Volta aqui Vai Sobe Segura aqui, não, meu irmão Vem Pronto Meu Deus do céu Você não pode entrar nisso aqui, não Você não sabe nadar Você não percebeu ainda, não? Foi isso Meu Deus do céu Você fica aí Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Você cresceu Muito bom Ah, você cresceu e se aprender a nadar agora Você cresceu Cresceu não? Cresceu sim Ah, não Eu posso Beleza, tá Tá bom então Eu que tenho O ciclo de vida O ciclo de vida Você poderia parar de ficar correndo Porque você está lagada, tá? Então você fica se transportando Tá? O servidor está lagado Então é melhor você Ficar parando de correr aí Que a gente agradece Eu estou falando sério Obrigado Tá O que que eu vou fazer? Você está com fome Ah, eu tenho uns parados Aqui eu vou pular Uns brinquedos Pera aí, cadê ela? Foi boa Eu não quero você aqui Fica na boca Olha, é aqui, ó Toma aí, ó Brinquedos Brinquedos Pega aí pra você Tem mais aqui ainda Tchau Ó, eu te dou um porco Porco? Cadê aí Aqui, ó Aqui, ó Olha, eu tenho seus brinquedos em cima Eu quero coisa É um cofre Eu já sei o que eu vou dizer, então Eu já sei o que você quer Eu tenho certeza o que você quer dizer Eu quero acompanhar com esse pote Olha na minha mão Eu quero Me dá um pouquinho Você quer, né? Agora você quer dinheiro Beleza Você quer mesmo? Só se você prometeu Que vai ficar comportada E quieta Parada de correr aqui Quatro mil reais, então, tá? Quatro mil Você acha que eu sou você? Mais ou menos Que rico Tá, toma isso aí, vai Toma aí Eu vou pegar aqui alguns diamantes Pra você Tá? Toma aí, ó Eu vou ser diamante Tá aí, ó O mundo agradece O mundo agradece O mundo agradece É bom você ficar muito quietinha mesmo O mundo vai agradecer A humanidade vai agradecer Por que tu cresceu de novo? Eu sou bem mocinha, viu? E essa voz aí de travecão De rodoviário Ai, Tchau Você é muito chato Então vamos embora Você tá rouca aí Você percebeu, né? Que você Sua voz ainda evoluiu Você crê Ou volta aqui Ó, diamantes Diamantes Muito diamantes A você Volta Ela Falou em diamantes Que voltou, né? Um negócio de dinheiro Ai, vai trabalhar Que é bom Trabalhar que é bom Nada Vai afinar essa voz Que é bem melhor Volta aqui Eu tô falando sério Fica aqui Tô Você tá pensando que é o que aí? Pra você tá saindo daqui Você prometeu ficar quieto Lembra? Você lembra? Você prometeu ficar quietinha Quando eu dei aqueles diamantes Dá pra virar Olha Você foca na minha cara, tá? Tá parecendo aqueles velhos Chatos Já Pera aí Tá parecendo velho Ah, não Ela vai Ela ficou velha Ela ficou velha Ah Nunca pensei em violar Essa manuelo velha Na minha vida Sei lá Eu pensei em morrer primeiro Mas beleza Ô, ô, filha Ô, senhora Você tá bem? Bem? Tá Meu Deus Do nada Você virou um bom Cara Meu Deus Tá velho Eu acho que tem alguém Dentro de você Você vai ter que ver aí Entendi por causa da voz Sua voz É estranha Hum Travecão Deixa eu ver o que é chato a minha velha tá meia pálida acho que tá morrendo peraí tu tá morrendo Eu tô com muita dor, eu tô com muita dor. Ai, tá com dor. Tá batendo zumbi aí, ó. Entendi, precisa de morrer. Mas pera... Eu tô caindo, eu tô caindo. Daqui a pouco você vai morrer. Caraca, e agora? Você vai morrer. Você tá me abraçando a parede. Eu não falei assim. Tá abraçando a parede por quê? Ai, eu preciso de árvore. Vem cá, vem cá. Não, eu sei como você vai ter árvore. Rápido não, peraí. Vou te mostrar um tudo. Vem cá, volta aqui. Volta. Aqui. Atrás, vai. Meu Deus do céu. Vem cá, ó. Ih, rapaz. Vai morrer em cima da árvore. Ai. Meu Deus do céu. Até morrer em cima da árvore. Meu Deus do céu, tô no meio de você, sério. Ih, ela morreu. É, gente. Nem sempre é bom quando a gente quer, né? Fazer o quê? Chegou a hora. Sempre chega a hora de cada um de nós. Então, né? Já foi. Já foi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aí, que é muito importante. Se você não deixou ainda, comenta aí. Valeu.